Oi, pessoal. Eu resolvi fazer esse vídeo para relacionar esse problema que a gente está vivendo no nosso país com o conceito de equações diferenciais. Na prática, a gente vai entender aqui como é que a gente consegue modelar a quantidade de casos em relação ao tempo. E os dados que eu vou utilizar são os dados do Brasil, especificamente no mês de março. E a gente vai construir uma equação diferencial e a gente vai solucionar de modo que, com a solução dessa equação diferencial, a gente vai conseguir ter uma predição da quantidade de casos futuros. Eu peguei aqui, para exemplificar esse vídeo que eu estou fazendo, dados desse site, worldometers.info, ele está listando aí casos de diversos países e do mundo, enfim. Aí eu tomei três casos aqui de ocorrência de coronavírus no Brasil. Basicamente, eu tomei a quantidade de casos no dia 20 de março, que era 957, no dia 21 pulou para 1158, e no dia 22 pulou para 1519. Então, a gente vai assumir o seguinte, olha, é razoável a gente pensar que quanto mais pessoas estiverem infectadas, maior vai ser a taxa de crescimento da quantidade de casos. Então, se a gente considerar que N de T é uma função que fornece o número de casos em um determinado dia, então, é razoável que a gente pense o seguinte, olha, a taxa de variação da quantidade de casos, ela é proporcional à quantidade de casos. Quanto mais pessoas estiverem infectadas, é esperado que maior seja a taxa de crescimento de casos de coronavírus. Então, já que a gente está assumindo isso aqui, existe uma constante de proporcionalidade que correlaciona a quantidade de casos com a taxa de variação de casos, certo? Vamos lá, então. Aqui, basicamente, eu tenho uma equação, e essa equação tem uma derivada primeira aqui, então, isso aí é uma equação diferencial. E, para solucionar essa equação diferencial, a gente pode utilizar simplesmente o método das EDOs separáveis, que é o seguinte, olha, a gente pode pensar aqui em separar as diferenciais, colocando variável dependente, que no caso é N para um lado, variável independente para o outro membro da igualdade, e a gente fica com DN dando igual a DN. Essa função N de T aqui, eu vou passar aqui para o membro esquerdo, ela está multiplicando K, então, ela passa dividindo. Esse passa dividindo, enfim, basicamente, a gente está dividindo ambos os lados aqui por N, e ela fica nesse lado, e nesse outro aqui ela é cancelada. A gente, comumente, fala passa dividindo, né? Então, DN sobre N aqui está sendo igual a KDT, certo? A gente separou aí a variável dependente da variável independente. Se a gente conseguir fazer isso, como de fato a gente pôde, a gente pode aplicar a integral em ambos os lados, aplicando a integral aqui no membro esquerdo, a integral de DN sobre N é LN do módulo de N, e no membro direito aqui, perceba que a integral de K vezes DT, esse K aqui pode passar para fora da integral, porque ele é uma constante, e aqui você tem a integral de DT. Fazendo isso aí, a gente tem o seguinte, aqui eu tenho que LN do módulo de N tem que ser igual a K vezes, a integral de DT, é só o T mesmo, né? Variável somado com uma constante, e está resolvida aí a nossa equação diferencial. O objetivo da gente aqui é tentar expressar essa função N de T. Se a gente tiver essa função, basicamente a gente tem uma função que diz quantos serão os casos em um determinado dia T em questão. Então, é razoável que a gente queira isolar essa N da nossa solução da equação diferencial. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. A gente está com LN do módulo, dando igual a KT mais C. Para isolar esse N aqui, a gente pode, por exemplo, aplicar a função exponencial em ambos os lados. Basicamente, eu vou dizer o seguinte, olha, se você tem um A igual a B, então, E elevado a A é igual a E elevado a B, certo? De fato, né? Então, é isso que eu vou utilizar aqui. Eu vou dizer o seguinte, vou dizer que E elevado a LN do módulo de N é igual a E elevado a KT mais C. Tudo bem. Acontece que no membro esquerdo aqui, eu vou usar o fato da função exponencial e a logarítmica serem inversas uma da outra. Quando você compõe uma função com a sua inversa, o resultado é a identidade. Então, basicamente, o que eu estou dizendo aqui, se você fizer E elevado a LN de quem quer que seja, o resultado é o quem quer que seja. Por exemplo, se você fizer E, aqui na calculadora ao lado, de LN de 8, o resultado disso aí é 8, porque a função exponencial e a logarítmica são inversas uma da outra. Então, tá. No caso, a gente tem E elevado a LN de módulo de N, o resultado é só módulo de N, e aqui no outro lado, a gente tem o E elevado a KT mais C. Aí, olha, nota que aqui no membro direito, você tem o E elevado a alguém, o E é aproximadamente 2,71, a constante neperiana. E elevado a alguém é um número positivo. No membro direito aqui, de fato, você tem um módulo, que seria um número positivo. já que o membro direito aqui é um número positivo, o módulo de um número positivo é positivo. Eu tô falando tudo isso aqui pra dizer que eu vou eliminar esse módulo aqui sem perda de generalidade. Faz sentido também, porque a quantidade de casos tem que ser um número positivo, né? Não vai ter quantidade de casos negativos. Quem dera, tivesse, né? Mas não temos quantidade de casos negativos, a N de T é positiva, então eu posso eliminar o módulo aqui. E eu tenho a nossa N de T aqui, que é a função que vai dar a quantidade de casos em qualquer instante aí, presente, passado ou futuro, né? Pra ficar melhor aqui, o modo como a gente vai trabalhar com essa função, eu vou só fazer um pequeno algebrismo aqui, ó. Esse E elevado a KT mais C, eu vou reescrevê-lo como sendo E elevado a KT vezes E elevado a C. Aqui eu tô usando simplesmente que o produto de mesma base, se eu tiver um produto de mesma base, eu posso conservar a base e somar os expoentes, né? Aí, sem perda de generalidade, esse E elevado a C aqui, eu vou denominá-lo de outra constante, C. Aí eu vou usar um abuso de notação aqui, utilizando o mesmo C que eu já tinha usado antes, mas já que é uma constante arbitrária, não tem problema a gente fazer esse tipo de raciocínio. Então, aqui a gente tem que N de T, é igual a uma constante C vezes E elevado a KT. Então, essa aqui é a nossa função que vai fornecer a quantidade de casos em qualquer estante. Eu vou utilizar alguns dados que a gente já tem para descobrir quem são os valores aqui desse C e desse K, para que isso aí permita a gente conseguir determinar resultados futuros, certo? Então, vamos lá. Seguinte, olha, eu vou considerar aqui, mais uma vez, nos nossos casos, que o dia 20 de março eu vou considerar como T igual a zero. O período de contagem inicial aqui vai ser março, dia 20 de março, e no dia 20 de março está dizendo aqui que a gente estava com 957 casos. Então, eu vou usar esse dado aqui na nossa N de T. No dia T igual a zero, que é onde a gente vai começar a contar, que é o N de zero. A gente está com 957 casos. E isso aqui eu vou dizer que é igual à constante vezes E elevado a K vezes zero, certo? Que é o nosso instante zero. Tudo bem. Então, nesse caso aqui, a gente conclui que C vezes E elevado a zero E elevado a zero é 1, né? Então, a gente conclui simplesmente que C é igual a 957. Então, a constante da minha equação diferencial aqui, no caso, é 957, certo? Então, eu vou substituir esse C aqui. A constante C, né? É 957. Ainda está faltando aí a gente descobrir o valor do K, certo? Para descobrir o valor do K, eu vou pegar aqui, por exemplo, eu vou considerar aqui que 21, já que eu disse que 20 de março é o T igual a zero, 21 de março eu vou dizer que é o T igual a 1, por exemplo, e 22 de março é o T igual a 2. Eu vou usar esse dado aqui. Eu vou dizer que quando o T é igual a 2, a gente está com 1.519 casos, por exemplo. Então, vamos lá. A gente vem aqui na nossa equação diferencial e diz o seguinte, olha, quando o T é igual a 2, a gente tem que... A quantidade de casos, desculpa, é 1.519. E isso aqui vai ser igual a o quê? Vai ter que ser igual a 957. Repara que no N de 2, eu simplesmente vou substituir o T por 2 aqui e vou igualar a quantidade de casos quando o T é 2, que é 1.519, que vai ser o dia 22 de março, certo? Então, N de 2, que é 1.519, é igual a 957 vezes E elevado a K vezes 2. Certo. Então, a gente tem aqui o seguinte, temos que E elevado a 2K tem que ser igual a... Esse 957 eu vou passar dividindo aqui. Então, vai ficar 1.519 dividido por 957. Aí, aqui, para a gente conseguir achar esse valor de K, mais uma vez eu vou usar aquele artifício de aplicar... No caso aqui, eu vou... É o contrário, né? Eu vou usar o artifício da exponencial e da logarítmica ser inversas, mas nesse momento eu vou aplicar o logaritmo natural em ambos os lados. Se esse lado é igual a esse, eu vou dizer que o logaritmo natural desse lado é igual ao logaritmo natural do outro lado, sabe? Dividido por 957. Então, isso aqui implica que o E elevado a 2K... É Ln de E elevado a 2K. Entendeu? É só o 2K mesmo, né? Porque a logaritmica e a exponencial são inversas, uma da outra. Nota... Vou fazer aqui mais uma pontinha para você ver, por exemplo. Ln de E elevado a 5, por exemplo, vai ter que dar 5 porque a função logaritmica e a exponencial são inversas, uma da outra. É justamente isso que eu estou usando aqui. Isso aqui tem que ser igual a Ln de 1519 dividido por 957. Então, isso aqui vai ser igual... A gente conclui que o nosso K, melhor dizendo, é igual a Ln de 1519 dividido por 957 sobre 2. Então, esse nosso K aqui... Vamos lá fazer essa conta. O nosso K vai ser Ln de 1.500... Vou colocar aqui outra fraçãozinha, né? Ln de 1.519 dividido por 957 Vamos lá... Coloca aqui um parêntesinho... Desceu... Dividido por 2. Isso aqui é igual a 023... 100... 100... Aqui, né? 2, 0, 5, 5, 6. Vou pegar todos os dígitos que a calculadora em mim mostrou ali. Beleza. Descobrimos aqui o nosso valor do K. Eu vou substituir esse valor do K na nossa N de T aqui. Então, a gente já está com a N de T bonitinho, certo? A gente tanto está com o valor do C dela como com o valor do K. Vou substituir o K por esse número inteiro aqui que a gente... Esse número grandão aí que a gente obteve. Vamos lá. O K vai ser esse número aqui. Isso aqui vai ser multiplicado por T. Então, é isso. Está aqui a nossa função que dá a quantidade de casos, por exemplo, em instantes futuros, certo? Por exemplo, já que a gente utilizou o N de 0 aqui, o T... Melhor, o T igual a 0 para ser o dia 20 de março. Aqui, ó. Aqui era o T igual a 1. Aqui a gente tem o T igual a 2. Por exemplo, hoje no dia 23 de março, eu tenho o dado aqui, ó. para a gente comparar aqui com essa modelagem que a gente está fazendo. Hoje é dia 23 de março e nesse dia 23 de março a gente tem precisamente, vou pegar aqui, 1.888 casos. Eu vou até colar aqui para que você veja direitinho, ó. Aqui a gente está no dia 23 de março e hoje a gente, infelizmente, está com 1.888 casos em nosso país, certo? Repito, no dia 20 de março a gente utilizou o T igual a 0. No dia 21 seria o T igual a 1. Dia 22 era o T igual a 2. Então, o dado aqui para o dia 23 de março teria que ser o N igual a 3 na nossa função aqui, certo? Então, vamos lá ver que resultado na prática a gente obtém aqui com o nosso T igual a 3 da função que a gente obteve resolvendo essa nossa equação diferencial. Eu vou simplesmente substituir o T por 3 aqui, certo? Então, a gente vai ter 957 vezes é elevado a 0.2310020556 vezes 3, certo? Nota que a gente teve como resultado aqui na nossa função 1.913 casos, certo? Na prática esse é o resultado aproximadamente esse aqui é o resultado que a gente teve a partir da nossa modelagem o resultado real foi esse aqui observa que se a gente subtrair o nosso resultado da quantidade que deu mesmo a gente vai ter o erro absoluto aí, né? Então, a gente obteve um resultado com o erro absoluto aí de 25, certo? Nota que isso aí já que o resultado é 1913 dá um erro relativo pequeno, né? Se você for pegar o erro relativo aqui vai ser o erro absoluto dividido pelo resultado aqui do N de 3, né? Do resultado aproximado que a gente teve esse erro aí vai ser então de 25 dividido por 1913 se você pegar o 25 dividir aqui por 1913 você vai ter o resultado aqui de 0,01 que dá aproximadamente 0,03 né? enfim nota que o nosso erro relativo aqui está aproximadamente 1,3% certo? Então a partir dessa modelagem com equação diferencial a gente conseguiu prever a quantidade de casos aí a gente errou por 25 casos e o erro relativo desse cálculo que a gente fez foi de 1,3% certo, pessoal? Então a gente encerra aí com essa correlação de equações diferenciais separáveis com a quantidade de casos de coronavírus no nosso país certo? Você pode pegar dados futuros e continuar fazendo aí para ter uma previsão da quantidade de casos que a gente ainda vai ter que a gente infelizmente ainda vai ter que enfrentar no nosso país Valeu, pessoal até mais